Bom dia meus amigos, estou aqui no Marina Barra Club, vim aqui para o meu empadinho, para o meu sopinho de águia e um comunicado que pessoas com mais de 65 anos era para cumprir isolamento social, eu falei caramba, eu cheguei lá e não vou entrar no clube, cheguei na portaria, o rapaz, perguntei, o rapaz é para cumprir isolamento social, mais de 65 anos, eu entrei, vou lá na secretaria, vim aqui, fui na secretaria e falei cara, posso entrar? Posso entrar na secretaria? Tem mais de 65 anos, eles falaram que é para cumprir isolamento social, não pode vir aqui, a menina foi lá, pegou o papel, aí leu, leu, mais de 65 anos, com benção cardíaca, não sei o que lá, porque é para cumprir isolamento social. Então está aí, o comunicado do clube que está dizendo para eu não vir, eu sou sócio, estou em dia, não está determinado isolamento social, aconselharam isolamento social. O clube está aqui, está vazio, está vazio, não tem ninguém, sou eu aqui, tinham dois senhores ali que já foram embora, então é a pandemia do medo, eu sou muito céssico em relação a tudo que se divulga hoje, eu acho que existe um problema, mas não é um problema para essa dimensão do medo no mundo. falam tanto do Bolsonaro, para mim ele tem muitos problemas, tem festivo, fala muita coisa que não devem ser há duas horas, falha, mas ele é um cara verdadeiro, você nunca vai ver o Bolsonaro com uma estratégia de te enganar, ele é um cara verdadeiro, ele é um cara autêntico, eu sou mais ou menos assim, entendeu? Eu não tenho medo de me posicionar, eu não tenho medo de dizer o que eu estou pensando, sei corrigir em rumo alguma coisa que eu falei, e que na realidade não era assim, mas ele é um cara autêntico, então essa reação de bobeira, que ele foi lá perante o público, e ele estava com teste, ainda tinha que aguardar, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, isso é um negócio de maluco, ou de político, o pessoal que é contra o cara. Bolsonaro pode ter todos os problemas que todo ser humano tem, só que ele é verdadeiro. Ontem eu vi um programa na televisão, o cara metendo cacete no Bolsonaro, mas elogiando muito o ministro da saúde do Bolsonaro, e todas as medidas são... Então, cara, isso aqui importa, quem botou o ministro da saúde lá foi ele. Então, tudo que está acontecendo com a saúde, é providência do ministro da saúde, que ele escolheu. Agora, o que o Bolsonaro está falando, o que o Bolsonaro, porra, intempestivamente falou, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, isso é bobeira, babaquice, entendeu? O cara é autêntico, o cara é verdadeiro, o cara não se omite, o cara não faz o silêncio dos bons, que a maioria faz. Bom, agora em relação a esse vírus aí, está aí, isolamento social. O pior problema do mundo é isolamento social. Os velhos estão tudo em casa, aí vendo televisão, internet, com medo de sair, com medo de botar a cara na rua. Nós já vivemos esse problema muito mais arriscado do que o corona, gente. Eu tenho um parente, que era como um filho meu, que na década de 80, na década de 80, ele faleceu, ele entrou no hospital meia-noite, só tiveram chance de atendê-lo às seis horas da manhã, quando foram atender, ele estava morto na maca, no corredor. Só na década de 80, que morre de gente nos hospitais, porque não foi atendido, porque não foi atendido na consulta, porque não teve que fazer tomografia, porque com câncer, esperando na fila mais seis meses com câncer, para uma tomografia, morre toda hora milhares de gente no hospital por falta de atendimento. Acorda, povo, cai na real. Vocês não sabem qual é a real da vida que vocês vivem. Vocês sabem que tem bala perdida? Você sabe que você pega o carro, que não sabe que você vai voltar? Mas tu vive, cara, é viver sem medo. Não pode agora um vírus desse causar um medo na população, uma coisa horrorosa, por quê? Porque o mundo é material. Você vai morrer um dia. Vai. Você está cheio de vírus. Esse corona aí já existe desde a década de 30. Desde a década... Desde 1935, foi o primeiro caso. Resfriado do corona. Você já teve resfriado do corona na tua vida. Agora, pelo amor de Deus, né? Claro que em Veneza teve uma pandemia, uma coisa localizada, pelas condições de Veneza, não é? Não se sabe ainda a origem desse vírus, que foi uma coisa planejada, tem muita coisa rolando aí, mesmo que seja uma coisa natural. Não é pra ter essa coisa doentia que a sociedade está hoje. Entendeu? Vamos cair na real, vamos baixar a bola, vamos botar um pouco de sorriso nos rostos, vamos deixar essa porra de isolamento para os casos necessários mesmo, porque isolamento mata. Isolamento mata, hein? Muita gente morta em casa aí por isolamento. O cara já se auto isolou. Agora então vai ser uma maravilha, né? Enfim. Aproveitei pra fazer esse vídeo pra abordar a questão do Bolsonaro. Pra mim, o melhor presidente que o Brasil já teve, desde que eu me conheço, porque ele é verdadeiro, porque ele é autêntico, que ele é corajoso, ele não é medroso. Tem muitos problemas. E quero dizer que eu não sou Bolsonaro, hein? Eu só acho que ele é o melhor de todos que passaram por aí. E pra que... Vamos baixar um pouco a bola dessa coisa, desse medo. Vocês não têm medo de sair de casa, se assaltar, tomar um tiro? Tá aí. Tem amigos que estão aí no CTI, entendeu? Que estão aí, que tomaram um tiro. Vocês também têm amigos que estão no CTI, que tomaram um tiro. Você tem amigos aí que estão com problema em relação a coisas muito piores do que o corona. E a África, coitada, tá lá. Tranquila. Será que agora o mundo desperta pra África? Será que depois desse corona, nós, mundo, vamos abarrotar a África de alimentos? Será que nós vamos receber os refugiados com mais amor e carinho no coração? Deus queira, né? Pelo menos aí o corona teria sido uma coisa boa, entre aspas, pra sociedade. Meus filhinhos, queridos, Jogo e Carol, deixa o papai viver, tá bom? O papai vai morrer um dia mesmo, o papai já pegou milhões de filhos, mas a hora do papai chegou agora. O papai não vai deixar de viver hoje com alegria, ah, mas não vai mesmo, entendeu? Então, vamos viver, né? Tchau.